Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida, alguém possa Te enxergar. Paz e com que mesmo sem palavras, eu fale do Teu valor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que eu vou. Senhor, eu quero brilhar por Ti, quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida, alguém possa Te enxergar. Paz e com que mesmo sem palavras, eu fale do Teu valor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que eu vou. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que eu vou. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que eu vou.